Olha, a gente tá com o seu João aqui. Seu João Ferreira, né? Seu João, o senhor tava vindo da onde, rapaz? Juazeiro. Juazeiro? Juazeiro da Bahia. Da Bahia, tava vindo de moto. De moto. Seu João, e aí o senhor tava indo pra onde? Morro de Chapéu. Morro de Chapéu. Aí quando chegou ali no contorno de Itaitu, não foi por ali? No contorno. No contorno. A 10 quilômetros daqui de Jacobina. O senhor ia entrando pra onde naquela hora ali? Não, na verdade eu vinha pra Jacobina. Sim. Eu retornei, eu fiquei na dúvida se eu tinha realmente visto a placa direito, né? Sim. O itinerário. Aí eu retornei, encostei do lado de cá e olhei a placa. Olhei pra na hora de sair, olhei pra pista. Sim. Vinha um carro e esperei. Esperou. Aí assim que o carro passou, eu olhei e não visualizei carro nenhum. Aí eu entrei a metade, só metade da pista. Quando eu entrei que eu percebi que o carro tava em cima, não surgiu do nada assim. Caramba, e ele vinha na BR, ele vinha direto? Ele vinha direto. É, eu acredito, eu só vi quando ele já tava próximo de mim, assim, como aqui mais ou menos nessa árvore aí, eu acho. Trinta metros mais ou menos. Um pouquinho mais longe. Mais longe. E aí não deu como se o senhor tava em cima da moto? Não, tava em cima, em curva. Não deu como se eu tentei tirar pra cá, mas não deu, não deu. Ele chegou ligeiro, ele chegou rápido. Chegou rápido. Aí o senhor, o que foi que aconteceu na moto? A moto quebrou nem muito coisa lá. E o senhor tá, como é que tá? O senhor tá vivo? Tô machucado. O senhor tá vivo? Como é? O senhor tá vivo? Graças a Deus. É porque, rapaz, o senhor tá só, macho. Foi mais nas pernas. Mais nas pernas. O senhor tá sentindo um pouco, né? Eu senti um pouco. E a unha? O senhor disse que arrancou a unha fora? A metade da unha. A metade da unha. O joelho aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, rapaz, como é que tá o joelho na situação. O senhor tem quantos anos, senhor? Meio, três. E o senhor sai assim? É acostumado a andar assim, sair de moto? Já, já. Já entrou em contato com a família? Já. Já, né? Já avisei minha família. Pronto, pronto. E aí o senhor tá esperando aí, né? Pra... Tô esperando aqui pra ir pra algum lugar aí, pra... Passar depois num hospital pra resolver a situação primeiro pra acionar o seguro aí, pra ver. Prejuízo, né? Situação, o senhor tá... E entrou em contato com a família já? Já entrei. Pronto, pessoal. Ok, então. Tudo de bom pro senhor, viu? Boa sorte. Pessoal, eu tô aqui com o seu Juarez. Seu Juarez... O senhor tava vindo de onde, seu Juarez? Já convina pra queimar a velha. E esse rapaz da moto que tá falando um pouco instante aí, ele tava com a moto parada? Ele tava onde, mais ou menos? Ele tava parada. Ele tava na... Pra sair pra pegar a pista. Sim. Ele parado. Passou o carro. Na sequência, eu venho. Ele acabou de passar o carro e ele entrou. Pegou em cima do paralelo do carro. Em cima, perto da porta, da roda do carro. Um pouco no acidente também, esposa. Graças a Deus, que aí que... Não estamos machucados. Que carro do senhor? É um Fiesta. Rapaz, e a frente? A sua frente? Sim, sim. Paralama? Sim, sim. Paralama, o para-chope. O senhor mora onde, seu? Queimada Velha. Queimada Velha. Você tá vindo pra cidade? Não, eu tô vindo da cidade pra Queimada Velha. Ah, você tá vindo... Vindo pra casa, é. E ele era na entrada de Itaitu, por ali? No retorno de Itaitu. Na retorno de Itaitu. Ele tava no... Pra sair pra piscina, ele tá parado esperando. Saiu o carro, ele me olhou... Tá assim, o carro passou por aí, né? Tá, mas... Capaz, como é que pode? Não sei, não sei. Não tem alguma coisa dessa? Não. E o seu carro, o que é que vai acontecer? Não sei, vamos ver agora o que vamos fazer, né? O seguro, o cobre lá? Não sei, eu não tenho seguro. Tem não, né? Não, tem o carro, vem aqui o seguro, não. A moto dele também acabou, né? Não, a moto dele tem um farol, a roda tem que ter nada, mas assim. Aí o seu comandante vive. É. Situação. Aí o senhor vai guardar aí pra dar... Claro que estou com ele. Hã? Claro que estou com ele. É... Falar com o Adriano, o Marcos Adriano. Obrigado, viu, meu? Obrigado. Bom, a gente tá vendo aqui, aguarda. Marcos Adriano, o que foi que aconteceu aí? Vocês foram até o local? Já vimos... Estávamos passando pelo local. Sim. Fomos avisados anteriormente pelo inspetor Martins, que solicitou a presença da guarda pra dar um apoio, né? Sim. Até por... Pra não deixar... Porque é um casal de senhores, né? De uma senhora e um senhor, um outro senhor envolvido na ocorrência. E nós fomos prestar um apoio e estamos aqui prestando um apoio, dando um apoio, como sempre a guarda faz, nesse sinistro, principalmente envolvendo, como eu sempre falo, envolvendo pessoas e mais pessoas idosas. A gente prestou, né? Fizemos a primeira prestação de socorro. Estamos aqui dando um apoio e, por certo, agora conduzindo ele, que já errou não ter passado na UPA, mas, por certo, passará agora. Ok, então. Valeu, Marcos. Eu sou o repórter Fala Sério. Retornem nos estúdios. E aí, eu sou o repórter Fala Sério.